Bom dia, galera. Olha só, eu tô vermelhinho, né, véi? É, eu acordei hoje, era cinco e meia da manhã, não conseguia mais dormir, porque eu fui dormir cedo ontem. É, e porque eu também tô gripado e tal, tava com febre. Tô socando remédio. Tô fazendo stories nesse sol, batendo na minha cara, mas é porque nem todo dia que eu tô com essa bochechinha rosada. Ô, então, bom dia pra vocês, uma ótima semana e bora correr atrás dos nossos sonhos, caralho. Tchau, tchau. Isso aqui é novo, hein, galera? Isso aqui é novo. Ai, caralho. Muita coisa nova aqui pra vocês, muito conteúdo legal aqui pra vocês, hein? Aguardem. O que que é isso, mano? Eu botei na cara de sono. Água quente, né? É, sei lá, caralho, que eu fiz isso. Eu queria aproveitar aqui pra agradecer a ClickBus, que me ajudou bastante nessa viagem agora que eu fiz pra Arraial do Cabo. Conseguiram, véi, um preço muito mais em conta pra mim. As poltronas eram totalmente, eu até mostrei pra vocês, eu consegui leito, então elas deitavam e, de qualquer forma, tinha Wi-Fi, eles davam cobertor, enfim. Mano, eu me senti na minha cama, então, ó, muito obrigado, ClickBus. Amém. Amém. Não vem pra comer o sushi? O cara tá se matando ali, véi. Se você olhou com tanta raiva pra essa laranja, véi, você não tá ligado. Música 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 Música